Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fê Vale. No decorrer do ano, chegando agora no final, os colegas, nossos professores têm trazido muito para mim, assim, Thais, é surpreendente como eles estão escrevendo mais, como eles estão se expressando de forma plástica, muito mais do que antes, porque eles estão com angústia, Mari, de colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Muito mais visível, assim, buscando a aula de arte, o momento do projeto multidisciplinar, onde aparece algum momento de linguagem artística para colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Eu posso dizer que ser professora é algo que me completa. Bom, já deu para perceber, ter uma ideia que o episódio de hoje vai falar de sonhos, mas também de planos, porque os planos são feitos de sonhos. E é como o nariz, cada um tem os seus, de um jeito único, reluzente e customizado. Toda essa metodologia que a gente utiliza na escola de aplicação, ela vem de momentos em que há um crescimento mútuo. Em que o estudante leva para a escola as aprendizagens que ele já tem. E nós trazemos todas as nossas experiências. E com isso, a gente vai agregando os nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente vem atrás da nossa bagagem acadêmica e dos nossos estudos, porque ser professor também implica em não parar. A maioria de nós, vamos dizer assim, a gente vem, inclusive, de uma formação mais tradicional. Mas a gente busca essa reinvenção. A gente busca esse novo jeito de ser escola. E a gente vê no brilho do olhar dos nossos estudantes o quão gratificante é quando eles, junto com o colega, eles conseguem concluir algo. Quando eles, junto, eles chegam e dizem para a gente, olha só, tu mostrou daquele jeito, mas a gente conseguiu assim também. Assim pode? E a gente, então, desafia eles a encontrarem. E quando eles encontram essas maneiras, cooperando um com os outros, o brilho no olho deles e, consequentemente, no nós é imenso. Bom, talvez você nem tenha percebido, mas já começou o segundo episódio dessa aqui, é a segunda temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Eu sou Marina Mendes e, junto comigo, Luciano Costa. E nessa temporada, a gente fala sobre ensino básico, crianças, adolescentes e os caminhos disso tudo e mais um pouco na vida de agora, no hoje. Eu sou professora, então, desde o tempo, fiz magistério. Professora Wanderleia Miller-Schons, que é professora de língua portuguesa na Escola de Aplicação Fevário. Me apaixonei por esse universo, a educação do ensino, fiz magistério, no caso, e depois eu não fui para a pedagogia, porque eu sentia que o magistério, na época, era muito complexo. Aí eu fiz ler. E aí ela foi trabalhar numa escola privada, bem tradicional, digamos assim, uma escola de freiras, numa cidade do interior do Vale do Caí. E eu trabalhei lá por 17, 18 anos, e aí a escola fechou. E aí, imagina você, uma carreira inteira numa escola com determinado jeito de funcionar, uma metodologia específica, mas para você que está ouvindo, pode até ser um pouco difícil de pensar em simplesmente virar a chave e começar a agir diferente. Mas não foi assim, porque o diferente, entre aspas, sempre esteve ali com a professora Wanderleia. Sempre fui apaixonada pelo que eu faço. Sempre fui de tentar inovar, buscar coisas diferenciadas. Quando estava muito igual, eu me incomodava e em busca de algum desafio. E isso muito inquieta sempre, tanto que hoje em dia eu moro em Novo Hamburgo, numa cidade de interior. A escola fechou e eu não quis trabalhar no município, no estado, não por algum preconceito. Eu não quis trabalhar por, eu não me senti tão desafiada, né? Eles te trazem, um concurso te traga estabilidade. E a estabilidade é uma palavra que talvez me incomoda enquanto pessoa. Eu não achava que isso era confortável. Eu queria trabalhar numa escola que teria que todo o tempo estar fazendo coisas diferentes. Então, a escola particular tem isso, muito forte. Porque isso não é estável numa escola particular. Então, tem favor, eu fiquei 18 anos na mesma escola, devido ao meu trabalho. Era um reconhecimento, assim, gratificante pelo que eu fazia. Ou seja, não só pelo lugar onde se está, mas pelo conjunto de fatores que o cercam. E o principal, as pessoas que estão com você. São as pessoas, é a sua inquietação, é a sua vontade de fazer diferença, sabe? É a sua realização enquanto pessoa, tipo, pra que eu vim nesse mundo? Mais ou menos, não. O que que encanta meus estudantes? Até hoje eu recebo no Facebook, no Insta, assim, Oh, eu lembrei de ti, de tal livro. Então, eles me ligam muito à literatura. Isso é uma realização pessoal que não tem preço, mas que não tem preço que pague. Então, associar as conquistas dos estudantes, que hoje em dia são japazes, e você ainda me ajuda muito tempo, e ainda me se remiterem a mim, uma profe que estimulou eles a lerem, uma profe que fez coisas malutas na escola, isso é muito gratificante. E eu continuo fazendo isso no meu trabalho, só que com muito mais suporte, porque a direção da Fevalho permite, porque a estrutura da Fevalho é uma estrutura fora dos padrões. Então, muito mais realizada aqui, porque os desafios são importantes, né? Você não repete nada. Então, isso é um tanto de ser professora também. É uma oportunidade nova a cada dia nesse tipo de trabalho, né? Cada dia é novo, e a gente consegue propor coisas diferentes, viver uma experiência diferente cada dia. Então, eu sou a professora Micheline. Micheline Krieger Neumann. Sou professora na Escola de Aplicação há 20 anos, professora de Ciências e também professora de Biologia na escola. E atualmente, então, eu estou em sala de aula com as turmas concluintes do ensino fundamental final. O que equivale, mais ou menos, ao oitavo e nono ano. E foram esses estudantes que, em meio a uma pandemia, fizeram uma atividade de viajar o mundo num projeto transdisciplinar. Nós viajamos o mundo, né? E nesse viajar o mundo com eles, eles tiveram a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares. Então, nós trabalhamos habilidades de geografia, habilidades de artes, habilidades de ciências, habilidades de língua inglesa e habilidades de matemática. Então, imagina o quão rico era o projeto. Nas ciências, a ênfase era em conhecer, em cada um desses continentes e países, a diversidade dos seres. E entender o processo de reprodução deles e como eles se adaptavam a diferentes locais. Já em geografia? Na geografia, entrava a questão de clima e da população do local. Em matemática, eles estavam estudando a questão dos números grandes. Então, a gente trabalhou questões associadas a território. E na área das artes, eles observavam... Como é que era, desde a arquitetura, as questões de como eram envolvidas a arte para cada um dos lugares. Então, para a gente ter uma ideia, nós entrevistamos. Nós começamos aqui no Brasil, entrevistando uma pessoa que viajou a alguns lugares do mundo. Trabalhávamos os aspectos relacionados aos nossos componentes curriculares. E eles, a partir daí, construíam as perguntas para quem eles iam entrevistar. Então, eles fizeram um tour entrevistando ao vivo, durante a nossa aula online de manhã, pessoas que estavam, naquele momento, em outro lugar do mundo. Eles adoraram, sabe? Foi um projeto, assim, que quando terminou, eles disseram, vocês podem fazer mais. Porque nem eles imaginavam que eles estariam saindo de casa sem viajarem, né? Literalmente, eles viajaram sem sair de casa. E depois de finalização, eles escolheram dois lugares do mundo que eles gostariam de viajar. Então, eles tinham que criar um vídeo apresentando para as pessoas o lugar que eles gostariam de ir. Eu trabalho dentro da área de arte, né? Essa é a professora Thais de Oliveira. Antes de eu entrar, ainda existem, na verdade, outros professores que trabalham dentro da área de arte. Mas eles trabalhavam separadamente, cada um com a sua carga horária, com as turmas específicas que eles entravam. E quando eu entro dentro da escola, era para justamente modificar essa ideia dessa prática da arte dentro da escola. Uma vez que a escola valoriza muitas das questões artísticas, assim, Ana. Os alunos até dizem para nós, assim, que como a escola valoriza o que é tratado e trabalhado dentro da área das linguagens artísticas. E isso é fato, assim. Eu ficava responsável, então, pela linguagem do teatro. As duas pessoas que se dividiam entre a parte plástica das artes e a parte musical. E aí, de uma forma mais em conjunto, a gente tinha essa prática da questão da dança, né? Para contemplar todas as linguagens que deveriam ser trabalhadas e devem ser trabalhadas dentro da BMCC. A Base Nacional Curricular Comum, que prevê o que precisa ser ensinado e aprendido em cada etapa escolar. Os alunos eram divididos, no dia que havia aula de arte numa determinada turma, eles eram divididos em três grupos. Onde, naquela manhã, aquele grupo entrava numa imersão, né? Dentro de uma dessas linguagens. Que o aluno acabava escolhendo para onde ele queria ir. Ah, se hoje ele gostaria de praticar a parte teatral, ele ia comigo na aula de teatro, né? Ah, ele queria hoje, mas hoje ele queria ir para a música. Porque, na semana passada, ele já havia passado pela parte de teatro. Ele ia para a parte de música, né? Então, dentro dessas práticas e dessas divisões, mesmo os alunos sendo divididos e passando por essas linguagens diferentes, o projeto em si, que era trabalhado, era um único. Então, se a nossa temática era trabalhar Iberê Camargo e um outro artista, eu trabalhava dentro do teatro, as práticas voltadas e sempre buscando esse gancho com a temática que nós estávamos trabalhando no momento. No entanto, ele sempre era instigado a conhecer e a praticar todas as linguagens. Mesmo que ele tivesse aptidão ou gosto por algo, né? Alguma área, alguma linguagem, a gente sempre fazia com que ele fosse experimentar as outras práticas e as outras linguagens. Então, de certa forma, o aluno sempre passa por todas as vivências. E muitos desses alunos estão ali desde a educação infantil e ali ficarão até o fim do ensino médio. Outros vão entrando dentro da escola, né? Conforme o passar do tempo, vêm de outras escolas, enfim, e se adaptam a esse formato, né? Como a gente estava em pandemia, está em pandemia ainda, nós sentimos mesmo, assim, aquela necessidade de olhar para si, de, além da visibilidade de língua portuguesa, literatura, e, assim, sentimos a necessidade deles olharem para si. E aí surgiu o projeto Selfie. Selfie no sentido de olhar para si, de enxergar o eu a partir do outro. E das relações, já que eles não estavam se encontrando em função da pandemia. No projeto Selfie, os estudantes têm entre 11 e 13 anos. E aí a gente escolheu um livro de uma autora da Penélope Martins, que, inclusive, vai falar conosco essa semana, na Semana das Artes, que a minha vida não é cor-de-rosa. E ele traz muitas questões, assim, desse adolescente. Questões de medo, de angústia, de questões até do feminismo. Questões, assim, que envolvem o universo deles e que é possível de discussão e de conversa. Aí, numa parceria com o professor de História, professora de Arte, fizemos esse projeto, né? O Selfie, e também de inglês e de espanhol, que também das linguagens. E montamos com eles um álbum desconstruído. E esse álbum tinha propostas que ficam interligados com o livro. Por exemplo, a autora, a personagem do livro protagonista, a Olivia, tinha a sua playlist que ela explicava para momentos fritos, para momentos de briga com a mãe, para momentos de conflito com o namorado. Aí eles, os nossos estudantes, criaram a sua playlist para os seus momentos. Então, assim, a gente foi intercalando atividades do livro, interagindo com o livro, e propondo que eles também fizessem atividades assim. Então, momentos que marcaram essa personagem, também tinha a questão das cores, que ela usava, que ela preferia. Aí, no álbum, os construídos de estudantes também colocaram o significado das cores para eles, as cores mais usadas por eles. E bem deles, assim, poder falar deles e interagir com isso é o que fazia mais sentido. Que eram os projetos que eles mais se encantaram, assim. Que eles iam mostrar uma participação muito grande, um envolvimento muito grande. Então, esse álbum desconstruído, assim, é uma coisa que vai ficar para eles. É um objeto deles que foi revisitado, de momento da adolescência, que eles tiveram esses conflitos, que eles estavam em pandemia. Por isso que, muitas vezes, é o estudante quem dá as pistas de para onde deve ir a aula a cada momento, por meio dessas trocas. Vão nos dando ferramentas, muitas vezes, até de dizer, olha só, desse jeito é bem interessante. Então, a gente não finda as nossas propostas, não fica estagnado só no saber do professor. Nós consideramos o todo. Então, não é uma competição, e sim uma troca. Uma troca entre estudantes e uma troca entre professores. Em que o professor sai daquele local de ele detentor do saber, e passa por um momento de compartilhar, e sim a gente passa a desafiar o estudante. A palavra competição não causa muito parte do dia-a-dia deles, porque, como a gente trabalha por projetos, a gente tem um objetivo maior em comum. Então, nesse sentido, eles trabalham em paro, em busca de algo comum. Então, assim, todos eles têm facilidade, dificuldades, talentos diferentes. Então, se você tem um projeto, tem aquele que, ah, se expressa melhor de uma forma, outro de outra forma, eles se ajudam muito. E eles vão vendo que a forma como cada um se expressa é única, e é do indivíduo, né? Que você não tem que estar te comparando ou te colocando frente a um artista que está presente. Eles acham sempre na angústia que eles têm que ser igual ou melhor do que artista. Nessa prática, eles vão vendo que eles não são esse artista, né? Eles podem ser melhores, eles podem ser além daquilo ali, mas o que eles fazem é único. E é expressivo e realmente, assim, faz sentido para ele. E como tudo nesse ano de 2020, o jeito de ensinar e de aprender também se transformou. Como a nossa vida e até um pouco o nosso jeito de olhar para o mundo se transformou. Foi por isso que eu perguntei para a professora Thais, o que não pode faltar em 2021? Três coisas. Eu acho que responsabilidade, porque a nossa volta, né, se acontecer, nossa volta para qualquer atividade, né, em grupo novamente, vai precisar de muita responsabilidade nossa, porque justamente como tu falou, não vai ser virando o ano que a gente vai acabar a pandemia. Eu acho que ela vai durar ainda por muito tempo. E até chegar uma vacina e poder erradicar totalmente, assim, abranger todas as pessoas como deve, vai demorar um tempo. Então, acho que precisamos de muita responsabilidade para o ano de 2021, mais ainda, né, do que nós tivemos esse ano. muita consciência, né, para poder continuar também nessa questão, assim, de saber que nós precisamos ter responsabilidade. E a terceira coisa, eu acho, eu vou muito do lado sentimental, né, eu vou continuar essa questão, assim, de que nós precisamos continuar tendo esperança, né, e empatia, assim, essas duas palavras eu vou trazer junto, fazer um pacote, e para a gente continuar vendo que a gente vai chegar a um final, né, um final feliz, vamos dizer assim, e que nesse final feliz a gente precisa continuar olhando para o outro, como essa pandemia acabou fazendo com que a gente tivesse esse olhar diferenciado, assim, né, essa empatia com o nosso, realmente com o nosso outro, né, o nosso próximo. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram Número 1 Todo mundo sempre tem o que ensinar e o que aprender Número 2 Aprender sobre matemática, inglês, ciências não necessariamente precisa ser aprendido com esses nomes, matemática, inglês, ciências E número 3 Ouvir uns aos outros e ter a capacidade de interpretar talvez seja o requisito mais importante do que coisas como a nota em uma prova, por exemplo. Esse foi o segundo episódio dessa que é a segunda temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Nos aplicativos, você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e já segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou a Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo Luciano Costa. Até semana que vem! Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fê Vale.